A idosa morreu, mas foi em um acidente na BR-367 entre as cidades de Turmalina e Minas Novas, no Vale do Jequitionha. A vítima, de 78 anos, não resistiu aos ferimentos após o carro em que ela estava bater contra um barranco e capotar. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do veículo disse que foi surpreendido por um caminhão na contramão, em uma curva, e que, para evitar uma batida de frente, realizou uma manobra brusca para a direita da pista, perdendo o controle da direção, o que o fez bater contra o barranco. A idosa, que não teve a identidade revelada, foi arremessada para fora do carro. Além dela e do motorista, segundo a polícia, estava com a CNH vencida outra pessoa de 27 anos e uma adolescente de 12 viajavam no veículo. Elas tiveram ferimentos e foram encaminhadas para o hospital de Turmalina. O motorista do caminhão não parou para prestar socorro e também não foi identificado.